Isso, tá todo mundo feio. Eu não vou reiniciar. Eu gostei, achei legal. Vai ficar todo mundo feio. Vamos mandar de skate. Falou, rapaziada. Vamos lá, dê uma ideia aí, chat. O que a gente pode fazer? Vamos ver o que tem de novo aqui em Brookhaven. Que isso? Dá pra comer agora? Ah, eu vou trabalhar aqui. Ah, ah, eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo, bicho. Eu tô pegando fogo, bicho. Ai, meu Deus, eu tô pegando fogo. Sai! 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 Eu tô pegando fogo! Gente, calma aí, calma aí. Vamos tentar testar o negócio. Vem todo mundo aqui. Todo mundo, todo mundo sobe um no... Vai, tenta carregar todo mundo. Vamos tentar fazer? Se todo mundo pegar um carrinho e colocar todo mundo dentro de um carrinho, com um carrinho, dá pra ficar todo mundo num carrinho com um carrinho? Tipo, dá pra nós tudo subir num carrinho junto? Isso, isso. Vai, agora quem tá com o carrinho, tenta carregar quem tá com o carrinho. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Bora, gente. Entra aí, entra aí, entra aí. Ai, que isso, que isso? Peraí, peraí, peraí. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Olha lá, olha lá. Que isso, cara? Olha aí. Caraca, que isso, cara. A gente fez o maior carrinho de Brookhaven agora, cara. Olha lá. É o maior carrinho de Brookhaven, mano. Que isso, cara? Olha isso. Chet, vamos fazer uma coisa. Eu vou me esconder e vocês têm que tentar me achar. Vai. Não me segue, não me segue. Ninguém me segue agora. Ninguém me segue. Pronto. Pode tentar me achar, Chet. Pode tentar me achar. Vamos ver. Vamos ver. Ai. Ah, achou. Achou. Achou, 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 achou. O Miguel me achou, velho. O Miguel me achou, mano. Ah, o Miguel me achou. Tá na montanha, na cachoeira. Erraram, erraram. Ué, não dá pra dirigir a moto com gente em cima? Que isso, bugou, velho. E essa casa aqui, ela é legal? Essa casa é nova? Essa casa já existia? Ah, tem que ser VIP. Alguém pode pegar ela aí? Alguém pega ela aí, se puder. Pega ela, pega ela. Quem pode? Não, mas tem que pagar o quê? O que é isso? Tem um avião. Calma aí, Chet. Isso aqui é da atualização nova ou já existia? O que é isso? É da atualização nova ou já existia? O que é isso? Olha essa casa. Já existia? E essa casa? Essa casa também já existia? Pô, meu aniversário podia... Não, meu aniversário foi numa... Foi nessa casa, não foi não? Quem tava aí no dia que a gente fez a festa do meu aniversário? Foi nessa casa aqui, não foi? Quer dizer, foi nesse modelo de casa, mas não foi exatamente nessa. Mano, se essa música me der copyright, eu vou ficar bolado, viu? Obrigado. Obrigado, obrigado. Era alguém. Tiraram. Vou dar uma cagadinha aqui. Não entra, não. Não entra, não. Não entra, não. Que eu tô cagando. Ô, cara. Tô cagando. Ei, dá licença aí, irmão. Dá licença aí, irmão. Dá licença, cara. Deixa eu cagar. Eu preciso cagar pra abrir live, Chet. Sai daí, Chet. Sai daqui, Chet. Sai daqui, cara. Deixa eu cagar. Sai. Se eu não cagar, eu não posso abrir live. Meu Deus. O que é isso, cara? Eu tô sendo assaltado. Eu tô me assaltando, cagando, cara. O que é isso, mano? Eu não posso nem cagar em paz, Chet. Olha isso aqui. Meu Deus, velho. Eu tô metendo um tiro. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Dá pra pular daqui? Não dá. Eu quero fugir. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Vou explodir esse cofre aqui, ó. Onde que explode o cofre? Que eu não lembro. Cadê? 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 Explode? Não, é pra explodir. Cadê? Meu Deus, velho. Tão colocando música, cara. Sai, sai. Mano, construíram uma casa dentro da casa, cara. Mano, construíram uma casa dentro da casa, cara. Mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? Que isso? Eu não consigo sair, mano. Meu Deus, irmão. O que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Meu Deus do céu, velho. Falou, eu vou fugir. Eu tô indo embora. Mano, por que que eu saí do carro? Volta pra dentro do carro, cara. Meu Deus, eu quero correr. Meu Deus, chegou um cara de cavalo agora, velho. Que loucura que tá acontecendo aqui, cara. Que loucura que tá acontecendo aqui, cara. Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. Eu vou fugir, chat. Por que que meu carro voou? Aí. Quem que é essa pessoa com a música? Vou ter que tirar a música do jogo, senão eu vou tomar... Eu vou tomar... Eu vou tomar copyright, peraí. Eu vou ter que tirar, chat. Se eu não tirar a música do jogo, eu vou tomar copyright. Tá aparecendo a M nas brincadeiras. Mano. Eu não tô entendendo mais nada, chat. Eu não tô entendendo nada. Ui, eu quero essa petrol. Não sai do meu carro, cara. O cara roubou meu carro, mano. Sai, deixa eu ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Tão me seguindo, meu Deus. Olha o tanto de carro. Chat, vamos tentar bugar o Roblox? Vamos tentar bugar o Roblox, chat. Chat, vai spamando o carro sem parar. Vai andando e spamando o carro, chat. O que que vai acontecer se nós spamar um monte de carro? Buga o jogo. Eu posso spamar esses carros com estrela? Não, né? Meu Deus, cara. Me atropelaram, cara. O cara me atropelou. Meu Deus, aí estão enfiando um monte de casa aqui. Não, calma. O que eu fiz? Sai. 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 Como que eu saio daqui? Não sei o que eu tô fazendo. Eu tô sendo carregado. Me solta. Olha lá, nós estamos fazendo a nossa própria casa. Olha lá. Todo mundo construindo uma casa em cima da outra. Meu Deus do céu. Chat, o que que tá acontecendo aqui? Chat, o que que tá acontecendo? Alguém sabe o que tá acontecendo aqui? Irmão. Chat, vamos tentar construir umas casinhas em cima da outra aqui. Como que eu faço essa casinha dessa também? Que isso? Olha essa. O Carlos é... O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito? Pera aí. O que que tá escrito ali? O que que isso? Tem até rosinha. Eu quero fazer uma dessa. Mano. Na mochila. Chat, o que que tá acontecendo aqui, cara? Mano, o que que tá acontecendo aqui, chat? Como que eu coloco? Ó. Caraca, que da hora. Dá pra pôr um celeiro também. Isso aqui já existia, chat? Ou é a atualização nova? Meu celular travou de tão pesado que tá... Mano, o celular da galera daqui a pouco vai explodir, chat. O celular da galera vai explodir, mano. Quem tem um celular aí que não é muito bom vai explodir o celular. Vai... Mano, vai explodir o celular, véi. Certeza. Chat, vamos tentar fazer... Faz o seguinte, chat. Vamos tentar fazer uma escadinha que a gente consiga subir nesse forro aqui, ó. Tão colocando coisas que a gente tem que tentar subir ali em cima, sacou? Vai ter que ir colocando um monte de coisa pra ser possível subir, ó. Dá pra colocar o armário. Pronto. Aí sobe no armário. Não, não vai pelo armário. Pera aí, pera aí. Vamos no busão aqui, ó. Dá pra subir no busão? Meu Deus. Eu deitei dentro da cama. O que o Miguel escreveu aqui? Ó, chat. Ó, chat. Cês tá vendo, né? Cês tá vendo que ele tá fazendo bulo comigo. O Miguel tá fazendo bulo comigo, chat. Olha isso aqui. Ó, chat. Chega aí. Vamos fazer uma thumbnail. Vamos fazer uma thumbnail. Vem todo mundo aqui, ó. Vem todo mundo aqui na frente da entrada. Fica todo mundo lado a lado. Todo mundo lado a lado. Tira o carro da frente aí. Isso. Chega aí. Fica todo mundo lado a lado com uma plaquinha. Escrevam o que vocês quiserem na plaquinha. Vão escrever todo mundo o Carlos é calvo. Certeza. Certeza que vai escrever todo mundo o Carlos é calvo nas plaquinhas. Bora, bora. Vem todo mundo lado a lado. Sign. Ó, escreva aí. Se inscreve. Mano, tem um helicóptero. Ô, ô. Fica com o helicóptero voando ali atrás. Fica com o helicóptero voando ali atrás. Pra foto. Fica isso. Fica com o helicóptero aqui. Desce um pouco mais pra aparecer. Vira pra frente. Deixa o like, senão vai ficar calvo. Quem não se inscrever é calvo. Ah, isso aqui vai ser a thumbnail, chat. Bora. Deixa o like, senão fica calvo. Tropa do C, live on, C. Deixa o like. Meu Deus do céu. Olha aí o que a gente fez em Brookhaven. Todo mundo feio. Olha isso. Todo mundo com essa skin horrível. Deixa o like, senão vai ficar calvo. Fala, seus lindos. Live on. Olha lá. Faz o C. Ó, C com o coraçãozinho. Brabo. Tropa do C. Ó, esse aqui ficou bonitinho com o coração. Live on. Carlos bonitão. Faz o C. Zumbum ali, ó. O C e o negócio do zumbum. C com o coraçãozinho rosa. Só o C. Tropa do C. Carlos da live. Ó lá. Ó lá. Vem pra live. Ó lá. Caraca, isso aqui ficou da hora, tá, chat? Isso aqui ficou da hora. Isso aqui ficou da hora, chat. Isso aqui ficou da hora. Baita thumbnail. Vocês gostam de Brookhaven? Você quer me ver jogando mais Brookhaven? Deixa muito like aí. Dependendo quantos likes tiver nesse vídeo, eu vou vir jogar mais Brookhaven. Fechou? Não esquece, live todo dia. Oito horas da noite. Dois vídeos por dia. Dez horas da manhã. Cinco horas da tarde. E a palavra do vídeo de hoje vai ser... Vai ser faz o C. Todo mundo que assistiu esse vídeo aqui faz o C. Ah, eu gostei muito de Brookhaven. Faz o C. Eu estava nesse vídeo. Faz o C. Tio Carlos tá ficando calvo. É, tá ficando calmo. Tô bem calmo. Cuidado. Tô esperando vocês, viu? Tchau.